O número de ruas asfaltadas vem aumentando em Ponte Nova. A Armindo Pereira, no bairro São Pedro, e a Bonifácio Guimarães, no Triângulo, tiveram um asfaltamento concluído recentemente. A verba para a realização do serviço veio de emenda parlamentar obtida pelo vereador Léo Moreira. Foram concluídos pela empresa S. Franco, que é a construtora que foi a vencedora do processo licitatório, a rua Bonifácio Guimarães, no bairro Triângulo, que previa, além do recapamento asfáltico, a sinalização viária e a construção de dois redutores de velocidade. E esta obra teve o custo aproximado de R$ 79 mil. Já a rua Armindo Pereira, que também foi concluída na semana passada, também é executada pela construtora S. Franco, previa recabamento asfáltico e também a sinalização viária e um redutor de velocidade, também já concluído, ao custo de R$ 81 mil. Ao todo, serão quatro ruas asfaltadas e o investimento total ultrapassa os R$ 500 mil. Além das duas vias já concluídas, ainda vão receber melhorias a rua Francisco Caríssimo, no bairro Novo Horizonte e a rua Meridional, no Santo Antônio. Os recursos para o serviço na Francisco Caríssimo foram obtidos com o apoio do vereador Hermano Santos. A Meridional teve início ontem o serviço de drenagem e asfaltamento. É uma rua do bairro Santo Antônio, terá o custo de R$ 241 mil aproximadamente e também está sendo executado pela construtora S. Franco. E, posteriormente, será realizada também a drenagem e a pavimentação asfáltica da rua Francisco Caríssimo, Novo Horizonte, que é esta, eu conquistei o recurso em parceria com o vereador Hermano e que vai beneficiar também aquela comunidade. Obrigado. Obrigado.